E aí galera, eu sou o Luiz e agora eu vou fazer pra vocês um rápido unboxing bem simples de um amplificador que eu comprei pro meu novo projeto de som isso aqui é o Som Digital SD800.4, certo? a caixa dele é bem simples, não tem nada escrito, não tem nem um modelo aqui, só um adesivo o resto não tem mais nada escrito, só Som Digital não tem laca de segurança também, ó uma caixa bem simples mesmo, abrindo aqui já tá o amplificador, um plastiquinho bem fuleiro também e o manuel isso aqui é aquela coisa de sempre não faça isso, não faça aquilo, blá 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 e aqui o amplificador em si vamos tirar ele desse plastiquinho como eu disse, esse aqui é o SD800.4 são 800W a 12.6V, a 14.4V ele consegue dar 1000W isso aqui é a versão de 2 ohms por canal também tem a versão de 1 ohms por canal, então tem que ficar esperto aí na hora de comprar a versão de 1 ohms por canal também no bridge aí também muda, também vai ser no caso 2 ohms no bridge ele tem aqui, de um lado, entradas RCA dos 4 canais, ganho do canal 1 e canal 2 e o ganho do canal 3 e 4 e um crossover aqui, bem simples também, fixo na verdade que ele faz o high pass a 80 Hz ou o low pass a 80 Hz também eu achei meio estranho isso aqui, eles podiam ter colocado um botão mas não, eles colocaram esse potenciômetro aqui se você quer um ganho tem que deixar de um lado se você quer outro tem que virar completamente até o outro lado poderia ter colocado uma chavinha aqui ia ficar muito mais fácil, né? do outro lado conectores de energia como sempre e aqui um par de canais no caso 1 e 2 e aqui o 3 e o 4 ele é todo de plástico certo? tomando que seja anti-chamas isso aqui, né? essas ventoinhas aqui eu já sei que elas são bem barulhentas certo? aqui embaixo é de plástico também tem o adesivinho aqui, ó 2 ohms por canal 4 ohms no bridge tem um adesivinho de garantia da soundtstock também que ninguém escreveu nada aqui, né? e é isso esse amplificador aqui, estão falando muito bem dele eu estou montando um projeto de som simples no carro em que eu vou ligar em dois canais os alto-falantes originais e no bridge eu vou colocar um subwoofer porque os alto-falantes originais do carro que vieram no meu já são bons então eu só vou colocar um adesivinho deles e um subwoofer e é isso, galera fiquem atentos aí aos próximos vídeos do canal que eu vou fazer vou ver se eu faço, na verdade, né? alguns vídeos aí instalando o som vou tentar voltar com os vídeos de som no canal certo? então é isso esse aqui é o som digital 800.4 quatro canais de 200 watts o manuelzinho dele vamos mostrar o manuel vai pra quem tem interesse vamos lá aqui apresentação leia antes de instalar aqui como é que se instala aqui alguns exemplos e aqui as especificações técnicas quem tem curiosidade das especificações técnicas tem preguiça de procurar um site baixar o manual da internet tá aqui, ó vou colocar mais aqui especificações técnicas aí certo? dá uma pausa no vídeo aí 95% de eficiência o que é muito bom e é isso aí galera inscreva-se no canal pra ficar atento aí aos próximos vídeos de som clique em gostei compartilha e aquela mesa para a Fernalha de sempre se você não gostou também clique em gostei porque porque sim certo? e é isso aí valeu e aí e aí